Antônio Manuel Veloso, como é que é o Manuel? Tudo bem? Prazer. Tratou-se apenas de um fuxico, meramente um boato nacional, né? Boa tarde. Boa tarde. Bom, Silas, realmente isso, sábado à tarde, a Caixa Econômica Federal identificou um volume de transações nas nossas salas de atendimento fora do normal. Essas salas de atendimento da Caixa são todas monitoradas e identificando se isso buscou saber qual era o motivo de tanta corredição. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Então, se identificou ali um boato que estava sendo divulgado pelas redes sociais e que isso deixou, de certa forma, a população tanto que apreensiva. Então, ponto fundamental. É um boato, isso causou toda essa movimentação. A Caixa, objetivamente, identificando esse boato e pensando em preservar a vida de pessoas, o patrimônio da Caixa, resolveu quebrar o calendário de pagamento. O calendário de pagamento da Caixa, ele é divulgado no início de cada ano. Eu trago aqui o calendário. Do Bolsa Família, né? Trago aqui o do Bolsa Família. Do Bolsa Família. Trago aqui o calendário. Esse material é divulgado no início de cada ano. Primeiro ponto, o programa não será extinto. Tem nem notícia disso, né? Não tem nem notícia. Continua dentro da normalidade, é um programa do povo brasileiro, aprovado por lei, um programa que, inclusive, está sendo copiado por outros países do mundo. Esse é o ponto. Bom, mas aí a Caixa começou a pagar o calendário no dia 17 de maio, sexta-feira, para os beneficiários de terminação 1 do seu cartão do Bolsa Família. Esse boato gerou todas as pessoas, tanto de terminação 1, como todas as outras terminações. Foi todo mundo por Caixa, né? Foi todo mundo em busca dessa história de presente, não sei o quê. É, um disse que era o bônus, o outro disse que era o último saque, que tinha que fazer logo, né? Então, a Caixa, vendo aquela correria, aquele volume, né, fora do padrão, abriu, então, disse, bom, nós vamos pagar sábado e domingo todas as terminações, porque, senão, a pessoa que tem a terminação 3 ou 2 iria realmente ter a convicção que o programa podia estar... Acabou? Acabou. Podia até quebrar um caixa eletrônico desse. Podia quebrar, exatamente. Então, foi uma decisão, né, da direção da Caixa... Pagou todo mundo. Quem estava metendo o cartão, estava recebendo. Tinha dinheiro, estava recebendo. Agora, vocês que anteciparam o pagamento. Pronto. Esse foi o que aconteceu. Para administrar essa crise, pagamos antecipadamente esses benefícios. Hoje, cedo, todas as nossas salas de autoatendimento estavam prontas para atender a comunidade. Pois não. Beneficiado do Bolsa Família, outros clientes da Caixa. Todos os gerentes tiveram a posto muito cedo. Eu saí daqui, inclusive, da TV Meu Norte hoje, já por volta de... Antes de sete horas, sete e pouco da manhã. Eu estive aqui no programa do Yelts, dando essa explicação, pedindo paciência para as pessoas. E todas as agências estiveram prontamente para atender, limpas. Fizemos ali uma força-tarefa. Quero até agradecer todo o desempenho dos nossos colegas gerais. Agradecer também a atenção do Coronel Rebelo, comandante da Polícia Militar. É, eu vi onde a polícia chegou. A polícia... Fez uma espécie de monitoramento das agências, né? Porque estava lotado, né? De todo o Piauí. Nós estávamos ali recebendo, de momento a momento, notícias do Norte de Gerais, no interior todo, aqui na capital. O que está pagando hoje, por exemplo, Manoel? Hoje, por exemplo... Porque ontem tinha pagamento para aquelas pessoas que iam receber para o dia 17, né? Agora vocês resolveram pagar todo mundo. Então, hoje está pagando quem? Todo mundo? Não. Hoje só estamos pagando... Estamos cumprindo o calendário. Hoje... Voltou ao normal. É o normal. Normal, isso. Hoje é dia de se pagar os cartões com terminação 2. Dois. Dia 20 de maio. Isso. Amanhã vai ser terminação 3. 21. 21 de maio. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente até final calendário no dia 31 de maio com a terminação zero. Tem uns que receberam ontem, que já receberam, porque meteram o cartão lá e a caixa para evitar transtorno, estava liberando a grana. Esses vão ter que esperar para junho. Esse não precisa ir mais atrás do benefício. Ele já recebeu o benefício de maio. Em junho, segunda quinzena de junho, nós vamos dar continuidade ao calendário, pagando a partir do dia 1º, aliás, do dia aí, que dia é? De junho. De junho. De junho ou dia 17? Dia 17. Dia 17. Dia 17 como é? Dia 17, terminação 1 e assim sucessivamente. É para explicar, porque às vezes o cara agoniado no negócio de dinheiro, o cara agoniou. Deixa eu contar a história para vocês. Quem era o final para receber no dia 17? Que recebeu, tudo bem. Você vai receber em junho, certo? Quem não era que antecipou, que antecipou, só vai receber em junho. Não pense que você recebeu ontem e porque você ia receber dia 29, você vai lá dia 29, que não. Sabe o que vocês fizeram? Vocês meteram um vale. Foi. Pediram um vale à Dilma, né? Pediram um vale. E ela adiantou esse vale. Na hora da agonia, a mulher se libera, a caixa econômica liberou. Então, houve um vale, então, chefe, dinheiro agora só em junho, né? Não teve presente dia da mãe, não teve nada, não. Então, foi um vale e está resolvido. Hoje, então, está pagando, normalmente, seguindo a tabela. Se você ontem não conseguiu, é para receber dentro da data de hoje, do dia 20 de maio, amanhã, dia 21 de maio, 22 de maio, até o dia 31 de maio, que tem pagamento do Bolsa Família, né? Está pronto, está explicado. Está tranquilo, não precisa correria mais para a caixa econômica. Todas as agências da caixa, no Piauí todo, estão funcionando desde o início da manhã. Pois não. Dentro da normalidade. Eu tive, inclusive, união. Eu vim de união direto para cá. Dei uma entrevista agora no TV Antares e vim para cá. Lá teve um pequeno, assim... Tumulto? Não foi nem tumulto, mas teve muita gente. Na agência, eu liguei para o gerente geral. E, olha, aqui tem muita gente. Eu me desloquei até lá. E lá, eu fiz uma explicação para aquelas pessoas que estavam ali na nossa sala de atendimento. Pois não. As pessoas ouviram e compreenderam e, automaticamente, foram saindo, foram entendendo que está sendo pago lá, um calendário no lotérico, no caixa aqui. Enfim, está tudo dentro da normalidade. Então, está aí. Quem recebeu antecipado, agora é só o mês que vem. Você não vai receber dois dinheiros, não adianta imaginar isso. O fuxico valeu para você tirar um vale. Pronto. Você tirou um vale, meteu um vale no governo federal. Saiu o vale, pronto. Você só vai receber agora, em junho, está explicado. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui rapidinho, superintendente. Sexta-feira, nós apresentamos aqui uma matéria a propósito dessa desproporção de pessoas que ganham o direito nos programas fantásticos da Caixa Econômica Federal. E nós mostramos lá o bem viver. Rapaz, o bem viver. Eu vou lhe contar. O que tem de estudante do bem viver, do interior, que estão estudando aqui em Dom Barreto, em Colégio das Irmãs, em Faculdade Cara, e aí o pai conseguiu um apartamento para o menino morar e é muito bom. Aí é bom para o cara pagar 25, 50 reais. Como é que a gente faz isso? Bom, Silas, isso é uma coisa que, de certa forma, nos aflige. É verdade. Né? Embora o Cadastro não é a Caixa Econômica que faz. Pois é. Eu tenho, assim, tido muito apoio da imprensa nesse sentido. Isso é uma questão que, à medida que a gente identifica um caso desse como uma denúncia que você está fazendo, a gente tem buscado ali o apoio das instituições de controle, Ministério Público Federal. Tivemos ali, há uns 20 dias atrás, uma jornalista do jornal O Dia que identificou lá, foi inclusive fez, saiu, foi publicado. Fez um material, é. Eu vi, eu vi. Então, aquilo ali vai gerar, evidentemente, uma investigação, né? A gente está requerendo junto ao Ministério Público Federal para que ele adote ali as provisões junto à Polícia Federal para fazer uma investigação sobre isso, que era a venda desse bem que essa família, que podia estar enquadrada ou não, mas estava vendendo lá pelo valor. Ah, nesse caso ela estava vendendo. Estava vendendo. Bom, esse caso do bem viver, que você está colocando, nós temos que fazer uma verificação. Aliás, nós estamos passando todos os empreendimentos, até por conta do programa de olho na qualidade do Minha Casa Minha Vida. E aí, nós vamos se identificar, qualquer tipo de anomalia de pessoas que estão morando, infelizmente, nós vamos ter que corrigir. Ter que corrigir. Pedimos, inclusive, temos tido uma parceria muito boa com a Prefeitura de Terezinha, né? E a Prefeitura, eu sei que o Prefeito Firmino Filho não coaduna com esse tipo de comporta. Lá tem um bloco lá que não tem um carro mil, é tudo 2.0. Então, isso realmente é horrível, quer dizer, aquilo ali foi feito para as famílias que ganham até R$ 1.600, né? E a prestação barata, está renda, né? Está renda dessa família. Então, assim, primeiro, tem que tocar, inclusive, na consciência desse pai que você está colocando, que mandou o filho para estudar o Dom Barreto, quer dizer, se trata de uma família de classe média alta. Que tem condição. Que tem condição. Então, onde fica o valor dessa família? Estou lhe fazendo uma denúncia que nós chegamos a constatar lá. É o seguinte, disse que tinha um cara que cuidava com cadastro, que ele era de Valença. E era envolvido politicamente com o município de Valença. Que tem um bloco inteiro, inteiro, só de gente de Valença. Só de filhos, nada contra a Valença. Valencianos estudando em Terezinha. Há um apartamento daquele ali, lá em Floriano, tem muita gente que quer em Terezinha, né, chefe? Ora, como é que não quer? Se arrumarem para mim aí, eu ganho muito voto também lá, né? Porque aí é fácil o negócio. Pois é. É, a denúncia está feita, nós vamos examinar, né? Tem que dar uma olhada. E, lógico, não se preocupem, porque entendo aí qualquer tipo de... Claro, às vezes o cara aumenta, mas não inventa. Você vai localizar ali. Nós verificamos lá vários carros possantes na nossa reportagem e pessoas dando depoimento com medo de se identificar, dizendo que realmente o padrão das pessoas que lá estão morando não era o padrão exigido. Tá bom, Sr. Presidente? Muito obrigado, então. Está esclarecendo aí a questão do fuxico lá do Bolsa Família, né? Está esclarecendo.